Rogério Senna é o goleiro do São Paulo Mauro, lateral pela direita Rafael Toloi, zagueiro com a número 2 Ellison Silva, o outro zagueiro com a número 21 E o Álvaro Pereira, é o lateral pela esquerda, bem a Lúzia Denilson, vem com a 15 Souza, número 5 Kaká, vem com a número 8 Mauro Henrique Ganso, é o número 10 Allan Kardec, vem com a número 14 E Alexandre Pato, é o número 11 São Paulo é o segundo, com 39 pontos 11 vitórias, 6 empates e 3 derrotas Você vê a prancheta de Muricy Ramalho O Cruzeiro Fábio é o goleiro, número 1 Mike, lateral pela direita Léo, um dos zagueiros do Cruzeiro O outro é o Dedé Ceará, lateral, na esquerda O Newton, vem no meio campo Lucas Silva, com a número 16 Ricardo Golar, vem com a número 28 Everton Ribeiro, é o número 17 Alisson, 29 E Marcelo Moreno, com a número 18 A formação do time do Cruzeiro Comandado por Barçalho Oliveira, 46 pontos, 14 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, líder do campeonato brasileiro Arbitragem com Leandro, Pedro Voadem, com Rafael da Silva, com José Antônio Chaves, com Francisco de Paula e Diego Almeida Vamos falar então com o Muricy, nesse momento que todo o Morumbi chama o nome dele Ele sempre cumprimenta, levanta a mão Muricy, ninguém tem dúvida do poder ofensivo desse quarteto que está dando tão certo Mas em relação à defesa desse quarteto, existe uma preocupação, uma orientação diferente? Não, eles estão, a gente tem que ter, dar prioridade ao que a gente tem de melhor Que é um time técnico, joga futebol, claro que às vezes se surpreende no contra-ataque Mas não foi o caso desse jogo, porque a gente tomou dois gols de bola parada Então, o que está acontecendo é que a gente está jogando para frente E não está sendo surpreendido com contra-ataques A gente tem que melhorar só um pouco na bola parada contra Obrigada, Muricy Tiago Crespo Ouvi aqui o Marcelo Oliveira Diante do quarteto ofensivo que tem se destacado em São Paulo O Cruzeiro muda a forma de jogar fora de casa, Marcelo? Não, mudar a forma de jogar não, porque o Cruzeiro não sabe fazer isso Mas tem que marcar, sem a bola, tem que estar encortando esses jogadores Não são jogadores extremamente rápidos, mas são jogadores de muita criatividade Então vamos marcá-lo bem e procurar jogar Ok, então muito obrigado ao Marcelo O Dinei Ribeiro Ouvimos os dois treinadores Ficamos agora com o clima do jogo São Paulo e Cruzeiro O São Paulo querendo diminuir a distância para o líder do Campeonato Brasileiro E evidentemente o Cruzeiro atual campeão Quer aumentar a gordura Quer aumentar essa margem No primeiro tempo o time do Cruzeiro atacando a direita do seu vídeo Os outros jogos das quatro da tarde a bola já rolando Para Flamengo e Corinthians, para Bahia e Figueirense, para Inter e Botafogo E vai começar agora São Paulo e Cruzeiro Não começou o jogo ainda porque o Rogério está acertando ali Suas luvas com seu preparador de goleiros Tudo beleza com o relógio número um, tudo beleza com o relógio número um, tudo beleza com o relógio número dois Ali a primeira participação do Rogério Álvaro Pereira de volta à seleção uruguaia Usa ali o pé esquerdo, faz o lançamento e erra Dedé Newton Everton Ribeiro Newton acabou passando essa bola para o Pato A inversão do Lucas Silva Aí o Ceará Faz ali a finta Vai chegando ali de fundo Tem que cruzar a bota em cima da marcação do Auro O último toque do Ceará A bola vai embora Será que é lateral-direita improvisado como lateral-esquerdo Aí o Álvaro Pereira O amigo de Nilson recebeu, sofreu falta A disposição do técnico Muricy Ramalho O Denis, Antônio Carlos, Michel Bastos Reinaldo Osvaldo, Maicon, Ademilson Hudson, Luiz Ricardo, Evandro Lucão e Bosquilha Jago Cruzeiro Kaká Denilson Aí o Rafael Toloi Kardec Erisson Silva Torcedor do São Paulo Animado, vai cantando Chegamos à marca dos dois minutos desse primeiro tempo Denilson Denilson A marcação do Ricardo Goulart Aí o garoto Auro Fazendo a sua estreia com a camisa do São Paulo aqui do Morambi Segunda vez dele como titular do São Paulo Olha lá pro Pato Chega pra cortar Dedé Tem pressa o São Paulo Kardec Corta a Lucca Silva Esse é Everton Ribeiro Pressão do Denilson Álvaro Pereira Recebe Pato, tenta o lançamento Dedé Abriu ali a perda, atira bem pro tipo do Cruzeiro Na sequência tem falta Falta do Denilson em cima do Ricardo Goulart Mais uma vez pra você ver a chegada do Denilson pra cima Do Ricardo Goulart Everton Ribeiro Faz ali a finta Pra cima dele a marcação do Souza Álvaro Acabou o campo para o Uruguai Denilson chega Ganha do Ricardo Goulart Denilson, Ricardo Goulart Falta do Ricardo Goulart Marcelo Moreno E Ricardo Goulart São os artimeiros do Campeonato Brasileiro Com 10 gols No detalhe pra você ali A falta em cima do Denilson Aí o São Paulo A bola acabou saindo Dificuldade pra dominar essa bola do Álvaro Pereira A posse de bola é do Cruzeiro É o Bertão Ribeiro com o Álvaro Pereira Levou a pior jogadora do Cruzeiro Tá caído fora do gramado O Atro não marcou falta Pra você tirar sua dúvida A chegada do Álvaro Pereira Pra cima Do Everton Ribeiro Mais uma vez pra você ver Por outro ângulo Tudo beleza Com o Everton Ribeiro A posse de bola É do Cruzeiro Mais uma vez no arremesso Aí o Newton Kaká com o lateral esquerdo Sobra do Everton Ribeiro Com o pé esquerdo Arris Bola pra fora As opções do técnico Marcelo Oliveira Do banco do Cruzeiro À sua disposição Rafael Manuel Egídio William Farias Eurico Marquinhos Marnon Júlio Batista Dagoberto E também o William Mauro Saiu do primeiro Deu aquele friozinho Na barriga do torcedor Do São Paulo Recua a bola pro Rogério Everton Ribeiro Errou Jogou Para o inimigo O inimigo é o pato Fez a finta Faz o passe Pra Gans Sube pra esquerda O Fábio Trabalha Primeira defesa Do goleiro do Cruzeiro No erro Do Everton Ribeiro Que é o melhor assistente Do campeonato brasileiro E deu uma assistência Agora Pro jogador do São Paulo Seis minutos Desse primeiro tempo Que passe Do Everton Ribeiro Só que pro Pato Pro inimigo Gancho domina Arbitragem da marca Falta Cima dele Corta o Ceará Ricardo Goulart Pressão do Edson Silva Alexandre Pato Tenta fazer a finta Pra cima dele Dedé Tem falta Do Dedé Primeiro cartão Amarelo do jogo O torcedor do São Paulo Faz barulho Dedé Conversa com o árbitro Tomaria o primeiro cartão Amarelo do jogo Isso com sete minutos Desse primeiro tempo Essa é a visão Do goleiro Fábio Toda a tensão Do goleiro cruzeirense Kaká Ganso Jogadinha ensaiada Chegou pra cortar O Marcelo Moreno Kaká O último jogador Do São Paulo É o Denilson Aí o Rogério Senna Se despedindo Do campeonato brasileiro O último confronto Dele contra o Cruzeiro Em campeonatos brasileiros Jogada aqui Pela direita do Mike Mostra a categoria Faz a finta Pra cima do Kaká Alguém Faltou o goleiro O Lucas Silva Jogou Não jogou Legal pro Newton A posse de bola É do São Paulo E agora o passe Do Everton Ribeiro Acabou batendo No Allan Kardec E o Pato Pegou a sequência O último toque Do Léo Escanteio Pro São Paulo Oito minutos Do primeiro tempo Da Borambi São Paulo E Cruzeiro Marcelo Moreno Vem como zagueiro A cobrança do Kaká Com o pé direito Na primeira trave Quem sobra do São Paulo Sobra do Ganso A bola vai embora A primeira futebol clube O melhor time É o seu Caixa A vida Pede mais Que um banco E você vai vendo As opções Do técnico do Cruzeiro Do Marcelo Oliveira Reposição do Fábio Álvaro Pereira Acabou rifando Essa bola A aposta de bola É do Cruzeiro Garoto Mike Everton Ribeiro No meio de dois Do São Paulo Álvaro Rogério faz o lançamento No Auro Não foi legal Essa bola Sobra do Cruzeiro Joga Ceará Já faz ali a transição Trabalha com o Alisson Ceará Por dentro Lucas Aí o Mike Faz a inversão Trabalha com o Alisson Na esquerda A condição é legal Aí o Alisson Faz a finta Faz o cruzamento Na área Tolói tira Sobra do Auro Foi esperto Para cima do Alisson Aposta de bola É do São Paulo Dez minutos Primeiro tempo De São Paulo E Cruzeiro Belete Muito respeito Entre as equipes O São Paulo Tenta sair jogando O Cruzeiro Marca muito bem No campo de ataque E consegue fazer Bons toscos Como agora Moreno Trabalha com o Ricardo Goulart Na área Pé esquerdo Tem um desvio Do Edson Silva Tem escanteio O São Paulo Chegou um pouco Mais a base Do contra-ataque O Cruzeiro consegue Chegar tocando Tem mais presença No campo ofensivo Onze minutos Do primeiro tempo Da Morambi Zero São Paulo Zero Cruzeiro Toda a tensão Da zaga do São Paulo Tem escanteio Para a cobrança Everton Ribeiro Rogério fica adiantado Everton na cobrança Bola vem aberta Allan Kardec tira Vem sobra do Cruzeiro E a bola vai embora Você no PFC Internacional Matando saudades Do Campeonato Brasileiro Obrigado pelo seu carinho Você vê de novo Aí o chute do Alisson Lances do jogo E ali por último A foto do Dedé Ganhou o cartão amarelo Tentativa do Pato Para cima dele A marcação do Leo Saída do Lucas Silva Moreno Everton Ribeiro Já se manda pela direita Mike Everton Ribeiro segura Mike Lucas Silva Everton Ribeiro Trabalha com o Mike Mike faz a finta Para cima Do primeiro marcador Do São Paulo Álvaro Pereira Duas vezes Tira Não marcou falta Desse primeiro lance Na sequência Álvaro na bola Remesso do Mike Denilson tira Dedé E Allan Kardec Denilson Sabra do Cruzeiro Aí o Lucas Silva Ceará e Alisson Alisson faz a inversão Joga a bola do Mike Mike faz o cruzamento Rogério acompanhou E vê o tapa de cabeça Do Goulart Vai lá em cima Rogério faz a defesa E o Moreno está pedindo Desculpas ali Porque ele disputou Essa bola com o Rogério Tudo beleza com o Rogério Tudo beleza com o Marcelo Moreno Vem Cruzeiro Pós-se de bola do jogo É do Cruzeiro Lucas Com categoria Domina essa bola O Ricardo Goulart Abre Mark Abre Newton Allan Kardec Vem pra ajudar os companheiros Ainda Newton Mike Dedé Faz o lançamento Álvaro Pereira Vamos lá Everton Ribeiro Melhor pro Rogério O Rogério agora faz o que o Muricy pede Porque o Rogério tava rifando a bola E o Muricy muito bravo com ele Agora sai tocando É uma característica do novo São Paulo E algo que o Cruzeiro faz muito bem O passe O toque de pé em pé Estamos caminhando pra marca dos 15 minutos O Rogério acabou fazendo esse lançamento Joga no Auro O Alisson vem pra ajudar Ganha do Auro O Auro deixa o braço O arbitragem não marca a falta Vantagem do São Paulo Aí o Pato Tenta fazer a finta Ainda ele Comidadinha com ganso O Léo tocou por último O Fábio se estica todo Evita a saída pela linha de fundo O Cruzeiro não dá essa possibilidade Do São Paulo sair jogando Marca muito bem Everton Ribeiro Ricardo Goulart Se adiantam um pouco Dificultando a saída de bola E ali a tabelinha ganha-se o Pato E a sobra do goleiro Fábio Joga o São Paulo O Pato sendo bastante acionado O Lucas Silva Faz ali a falta de que é jogador também da seleção sub-21 Mais uma vez pra você tirar sua dúvida Estamos chegando A marca dos 16 minutos Desse primeiro tempo do Morambi São Paulo O Cruzeiro São Paulo vice-líder do campeonato Aí o Ganso Vem cruzamento na área Toca de cabeça Errou O Tolói O Tolói chegou esquisito Você vê de novo Cobrança do Ganso Tolói sozinho O Belete Conseguiu achar o tempo de bola certinho Deu de ombro Não conseguiu acertar Do mesmo jeito que o Ricardo Goulart Um pouco antes Também teve a oportunidade de cabeça E não pegou bem na bola Se lamenta Sai da errada de bola do Cruzeiro Vem o São Paulo Retomada do Cacá Trabalha com o Pato Usa o pé esquerdo Faz o cruzamento Vem bola na pequena área Léo tira Sobra do Denilson Pintou uma bolinha Gol do Bahia Bahia tá recebendo o Figueirense Gol do Chiesa Bahia 1x0 pra cima do Figueirense Bahia O último colocado Do Campeonato Brasileiro O Figueirense Na segunda parte da tabela O décimo primeiro Nesse momento Com essa derrota Caiu na casa Dá pra décima segunda posição E o Bahia Agora é o décimo oitavo Sai da errada Do São Paulo Lançamento aqui No Everton Ribeiro Dezessete minutos Estamos no primeiro tempo Do Morambi Até ontem 48 mil ingressos vendidos De forma antecipada Saída do Líbero Do São Paulo Saída de Rogério Joga no Mauro Pra cima dele A marcação do Alisson Olha o contra-ataque Ricardo Goulart Tá de frente O Rogério Tá adiantado Vem o toque A bola vai embora Saída errada do São Paulo O Alisson Como lateral Roubou essa bola Olha a qualidade Do Ricardo Goulart Ele viu que o Rogério Tava adiantado Quer ver por outro ângulo A gente mostra pra você Fez o certo Viu que o Rogério Tava fora do gol Tentou esse passe Ele tem qualidade Pra isso E o São Paulo Dá o chutão Aí o lance do Rogério Que desespero do Rogério Simplesmente porque A marcação do Cruzeiro Tá adiantada Deve ser um plano de jogo Vamos marcar em cima Pra bola não chegar A redonda Pros quatro jogadores Do ataque E tem dado certo Até o momento Passamos de 18 minutos Do primeiro tempo Tem aqui Oito finalizações Já no jogo Três do São Paulo Cinco do Cruzeiro Edson Silva Dedé observa também Ali o Léo Primeira futebol clube O melhor time É o seu Novo Grand Siena Um sedã Com um grão a mais Joga o Cruzeiro Mike Errou o Mike Kardec agradece Kaká tentou lançamento No pato Bota pra ele O Kaká Na disputa de bola Com o Newton A arbitragem pegou falta Do Newton Que discute ali Que discute ali Com o voado Por cima normal Mas tem um toque Ali embaixo também O Kaká tá reclamando Que o Newton Usou o braço Pato Kaká E aí por dentro São Paulo O Edson Silva Não tem a saída Recua essa bola Pro Congério O Congério faz o lançamento E a posse de bola É do Cruzeiro Mike com o Fábio Se adianta Nessa bola Recupera o Álvaro Pereira Recebe Everton Ribeiro Da marcação Álvaro tenta o cruzamento Bate em cima do Mike Ganha escanteio São Paulo Ganso chega Pro rebote Pato Entra na área Cobrança do Kaká Quem tira é Newton Kaká Álvaro tá pedindo Pra todo mundo Ir pra área Cobrança do Álvaro Newton tira O árbitro pegou Falta do Kardec Em cima do Dedé E os dois técnicos Aí embaixo Começamos com o anfitrião Com o Muricy Ramalho Diga Fabiola É um bate-boca Com o Rogério Senna O tempo inteiro Exatamente por causa Da saída de bola Que a gente já falou aqui E o Muricy muito nervoso Óbvio Não tá gostando Do jogo Pro São Paulo E o Marcelo Oliveira Marcelo mais contido O Rio de Leia Polido como sempre Só pedindo atenção Pro Ricardo Goulart A todo momento Aqui com as costas Na hora da marcação Adianta a marcação Ali o Léo Ricardo Goulart Joga como volante Do São Paulo Olha a sobra do Tricolor Aqui no campo de defesa Estamos caminhando Para metade Desse primeiro tempo Pintou bolinha Segundo gol do Chiesa Segundo gol do Bahia 2 a 0 2 a 0 Para cima do Figueiredo Por enquanto Flamengo Corinthians Internacional E Botafogo Além de São Paulo E Cruzeiro No 0 a 0 Alisson Ricardo Goulart Ricardo Goulart Está de frente O Rogério Ficou na indecisão Boa jogando Essa bola Pela direita O Muricy Fica desesperado Desesperado Joga Souza Já faz ali A transição Alexandre Pato No meio do Newton Tenta fazer a finta O torducedor do São Paulo Está na dele Pé de falta O Voadem Não marca nada Posso de bola É do Cruzeiro Aí o Lucas Silva Recebe na esquerda Alisson Goulart Bola aberta para o Ceará Ceará faz o cruzamento Passou pelo Tolói Fatinou o Álvaro Pereira Sobra do Uruguaio Kaká erra Everton Ribeiro Marca a saída do Kaká E recupera essa bola Para o time do Cruzeiro Vem com a bola Agora o Everton Se manda Ganha do Kardec Kardec põe o braço Faz a falta O diferencial No ataque do Cruzeiro É a aproximação Dos dois volantes Para participarem Da jogada E os laterais Por isso o Cruzeiro Consegue manter a posse De bola no campo de ataque O que o São Paulo Não tem essa ajuda Por isso os quatro Ficam um pouco isolados Na frente Esperando a aproximação Do pessoal de trás Que não vai Chegamos à marca Dos 24 minutos O Cruzeiro tem Um ótimo aproveitamento Na cobrança de falta Também na cobrança De escanteios Enfim Em lances Oriundos Na bola parada Arbitragem autoriza Lucas Silva E Everton Ribeiro Ganso tira Sopra do Pato Com o Mike O Ganso Chama a atenção Ali do Pato E a posse de bola É do Cruzeiro 24 minutos Marcelo Moreno Faz ali a proteção Para cima do Ganso Faz a finta Caiu Pediu falta A vitragem na marca Posse de bola Do São Paulo Saída do Tolói Desarme perfeito Do time do Cruzeiro Lucas Silva Trabalha com Ricardo Goulart Ceará Ceará É destro Sempre a saída Ali para o lado direito Trabalha essa bola Com o Newton Na aproximação Vem Cruzeiro Alisson Everton Ribeiro Devolução para o Alisson A condição é boa Alisson está na área Ele Rogério Tem escanteio Tipo do Cruzeiro O lançamento Do Everton Ribeiro Saída do Rogério No abafa O último toque Do Rogério E você vê de novo Bota a pressão O time do Cruzeiro Faz barulho O seu torcedor A bola está fora Do quarto do círculo Vai lá o voado Acerta o posicionamento Da bola Vem para a cobrança O Everton Ribeiro Chegamos a marca Dos 26 minutos Toda a atenção Da zaga do São Paulo Está autorizado O Everton Ribeiro Vem embora Na marca do pênalti Vem o toque de cabeça Do Newton Primeiro futebol clube O melhor time É o seu Vivo líder absoluta Em 4G no Brasil Valeu Valeu Bota em cima Bota em cima do Alexandre Pato O Newton até levantou o braço Pediu desculpas Sabendo ali Que levantou demais O seu pé direito Cobrança do Kaká Na área Souza Kaká na cobrança Bola viajando Tolói tenta Dedé tira Sabra do Cruzeiro No pé do Everton Ribeiro Já se manda Ricardo Goulart Álvaro Pereira fez falta De trás Mandou seguir Posse de barra do Cruzeiro Marcelo Moreno Lançamento para o Ricardo Goulart A condição é legal De pé direito Arrisca Rogério O Ricardo Goulart Acerta o chute Você vê de novo Com o pé direito Que endereço certo Com a mão trocada Olha o que o Rogério fez Defesaça E o Rogério tem escanteio Cruzeiro Lembrando que foi uma falta Cobrada pelo Kaká Na área No rebote Everton Ribeiro recebeu Sozinho Sem marcação Deu origem Ao perigoso Contra-ataque do Cruzeiro Boa defesa do Rogério 28 minutos Escanteio do Alisson Alisson Silva Tira Sobra do Kaká Ganso Joga essa bola no meio Essa bola sempre perigosa Agora a saída do São Paulo Com o Rogério E Auro E Auro Tentou fazer ali Afinto O Auro Sobra do Cruzeiro Rodinei Diga Você chamou atenção A pouco Pro fato de o Ceará Ser desto Que tá jogando Improvisado ali na esquerda Vale a gente lembrar Que o Egídio O lateral esquerdo Já está recuperado De uma contusão E está à disposição Olha o lançamento Aqui na área do Cruzeiro Apareceria no Alisson O Rogério faz defesa E a gente com um probleminha Na mão Já está à disposição Do técnico Marcelo Oliveira E o Ceará Completa hoje A centésima partida dele Com a camisa do Cruzeiro Um jogo muito especial E o Rogério Agora fala pra Muricy Não com Exatamente com a saída de bola Não dá pra sair Fabiola acompanha Tudo do São Paulo Thiago Crespo Tudo do Cruzeiro Pato na categoria Fez ali a finta Pra cima do Mike O famoso Rapa Canto torcedor do São Paulo Torcedor do Cruzeiro Tá meio faz barulho Tá legal demais O clima do jogo Do Morambi Kaká Mauro Kaká Passou o auro Kaká joga nele Chega bem na saída Ali o Léo Kaká Joga no Alan Kardec Souza disputa essa bola Souza com o Lucas Agora a marcação do Ceará Ceará faz o giro Na categoria Ceará atira Sobra do São Paulo 30 minutos do primeiro tempo Álvaro O Cruzeiro faz uma marcação Que o São Paulo Não consegue sair dessa marcação Por isso que o Rogério Também participa do jogo Faz a abertura aqui no Álvaro Sobra do Dedé Edson Silva com o Ricardo Goulart Melhor para o zagueiro do São Paulo Saída no Ganso Kaká Faz ali a proteção Reclama de falta O Voadem disse Segue o jogo Kaká Kaká parou Pediu a advertência Para quem fez a falta E agora outra falta A falta do Goulart Para cima do Ganso O jogo começa a ficar nervoso E o Leandro Voadem É aquele hábito Que tem impulso Que sabe trabalhar Que sabe arrefecer Ali os ânimos De São Paulinos E Cruzeirense Você vê de novo Na passagem ali O pisão Do Goulart Para cima do Ganso E ali a bola Que o Kaká Reclamou Na falta do Alisson E pintou aqui Um cartão amarelo O cartão para o Ricardo Goulart Estava pendurado Não enfrenta o Atlético Paranaense No próximo rodado Aí para você 32 Joga Edson Silva Kaká O Álvaro Pereira A bola vai embora Primeira futebol clube O melhor time é o seu Quilômetros de vantagens Ipiranga Troque por passagens aéreas A maior cobertura Do campeonato brasileiro Está aqui Na próxima quarta-feira Tem Curitiba e São Paulo A partir das 10 da noite No lançamento Para o Pato Em cima Sobe bem Para cortar Dedé Saída do Mike Errada Ganso recupera Para o Allan Kardec Está de frente Kardec toca Para o Pato Já passou para jogar Ganso Grande lance para ele Ganso fez a vida Pênalti O Morumbi balança Tem um pênalti Para cima de Paulo Henrique Ganso Eu tenho impressão Que o Kaká tomou amarelo Por reclamação O Pênalti está marcado O Dedé Está conversando ali com O Ganso O Rogério Atravessa o campo Para conversar Com os jogadores E o detalhe interessante O Dedé já tem cartão amarelo Por isso a reclamação Você vê de novo A finta Do Ganso Não tem o que discutir Não tem o que discutir Não é Belete Acertou o árbitro Pênalti O Dedé Já tem cartão amarelo Você vê mais uma vez Ali a falta do Dedé Os jogadores do São Paulo Vão para cima Da arbitragem Pedindo o segundo cartão amarelo Para o Dedé Acho que o critério Usado pelo árbitro É que o Ganso Não ia em direção Ao gol Ele usou esse critério Para não dar o segundo amarelo E consequentemente Cartão vermelho Expulsar do jogo Os jogadores do São Paulo O Muricy Todos fazendo pressão Para cima Do quarto atrio Do Marcelo Aparecido O banco inteiro Do São Paulo Aqui em pé Agora o Muricy conversa Olha o Kaká Com o quarto atrio Uma indignação aqui O Dedé Já tem cartão amarelo Já tem cartão amarelo Por isso a discussão Seria um lance Para o segundo amarelo Consequentemente O vermelho Vá para a cobrança Rogério O Rogério Na sua despedida Do Campeonato Brasileiro Vai enfrentar ali O Fábio Na cobrança de pênalti No centro do gol Fábio Para a cobrança Rogério Chegamos à marca Dos 35 minutos Rogério E Fábio Está autorizado Rogério Para a cobrança Rogério Correu Bateu Gol Do São Paulo Rogério De pênalti Goleiro Artilheiro São Paulo 1 Cruzeiro 0 Vai muito decidido Na batida Para ser forte No meio Nem se preocupa Com a movimentação Do Fábio Bem batido 1 a 0 São Paulo E o Cruzeiro Está na história Do Rogério Foi exatamente Contra o Cruzeiro Em 2006 No Brasileirão Que ele se tornou O maior goleiro Artilheiro Agora ele também Se despede Desse clássico Com o gol de pênalti É o gol de número 120 da carreira De Rogério E ele contra o Fábio Dado interessante É o sétimo gol Dele contra o Fábio 6 com a camisa Do Cruzeiro E 1 com a camisa Do Vasco 36 minutos 1 a 0 São Paulo Odinei Detalhe curioso Aqui que antes Do Rogério Bater o pênalti O Marcelo Oliveira Voltou para o banco E falou assim Ele vai bater No meio do gol Eu tenho certeza Que ele vai bater No meio do gol E acertou O Marcelo Oliveira Quase o Fábio pega Sai o Cruzeiro Léo Lançamento na esquerda Sobra do menino Mauro Primeira Futebol Clube O melhor time É o seu Doveman Antitranspirantes Protege Sem irritar Sua pele Trinta e sete minutos O São Paulo Vai chegando Agora A quarenta e dois pontos Vai diminuindo Torcedor do São Paulo Faz o seu papel Saída do Cruzeiro Belete O Dedé Está fazendo hora extra Aquele lance Realmente Se fosse fora Da área E o Dedé Não tivesse cartão Por exemplo Acredito que o árbitro Daria o cartão amarelo Saída do Rogério Canto Morumbi Rogério Rogério Pênalti Rogério Sede de pênalti Faz 1 a 0 Para o time Do São Paulo Vem o Leo Lançamento na esquerda Olha para Marcelo Moreno Boliviano Segura Faz ali a proteção Trabalha um pouquinho Atrás Quem vem é Alisson Alisson Colar Tenta o lançamento Chega para cortar Aqui atrás Tira o Toloi Mas a posse de bola Ainda é do Cruzeiro Newton Tentou ali O Pata Não tirou Sobra do Everton Ribeiro Faz ali a finta Usa A perda em esquerda Tenta fazer a finta Para cima dele Chega na marcação O Edson Silva Vem São Paulo Lembramos que Por reclamação O Kaká pediu Vermelho para o Dedé E tomou o amarelo Joga Lucas Silva Ceará Alisson Corta por dentro Ainda ele Na aproximação Tem Newton Trabalha com Lucas Silva Passe por baixo Gullar segura Auro fica na marcação Everton Ribeiro Rogério está adiantado O lançamento Vem na área Toloi tira Souza por baixo Sai da do Ganso Três jogadores Do Cruzeiro Para cima do Ganso A turma Vou seguir Allan Kardec Allan Kardec Ceará Ainda Kardec Tenta fazer a finta Tem falta Em cima dele Pintou bolinha No vídeo Tem gol do Inter O Inter Vai fazendo 1x0 Para cima Do Botafogo Gol de Alex O Inter Com esse gol Ele pula Para 37 pontos Já fica Entre os quatro Melhores Do Campeonato Brasileiro Já já Vamos atualizar A classificação De momento Do Campeonato O time do Marcelo Oliveira É líder Absoluto Permanece Com 46 pontos Tem cobrança De falta O São Paulo Ganso Para cobrança Com o pé Esquerdo Vai lá em cima Para cortar O Newton Tem meio de cabeça Ali o Auro Jogo fica aéreo Sobra do Pato Tira Goulart Premiera Futebol Clube Melhor time É o seu Brama Sócio do movimento Ganha desconto Em Brama Mais uma vez A saída errada Do São Paulo O erro ali Do Álvaro Pereira A recuperação Do Mike Mike da base Do Cruzeiro Outro menino Da base Esse é Alisson Faz ali a proteção Encosta para jogar Recebe o Ricardo Goulart Com o Alisson Já pediu passagem Pela direita Mike Bola vem nele Mike chega Tenta o cruzamento Em cima dele Lateral esquerdo Cacá cheira E tira Nuri Cija Esticula 1 a 0 São Paulo Gol de Rogério Ceni De pênalti Cobrança do Alisson Bola viajando Vem aberta Toca de cabeça Do Dedé Sobra do Kardec Foi empurrado ali O Kardec O Bandeira Pegou a falta A falta do Léo Vamos apresentar aqui A classificação Os 5 primeiros Do Campeonato Brasileiro Cruzeiro é líder 46 pontos O São Paulo Com essa vitória Vai diminuindo A vantagem Do Cruzeiro Vai chegando A 42 pontos O Internacional Vai agora 37 O Corinthians Com 37 E o Fluminense 35 Ranto torcedor Tricolor Ganso Proce de bola Do São Paulo Denilson Inversão No Auro Garota da base Do São Paulo Fazendo a sua estreia Do Morumbi Kardec Kaká Tava de lateral esquerdo Já tá lá na ponta direita Denilson Vantagem do Cruzeiro Vantagem do Cruzeiro Chega pra marcar Tira ali o Everton Ribeiro Fica um pé de ganha Tentativa ali do Auro Sobra Do Cruzeiro Ricardo Goulart Alisson Mike pela direita Joga no Goulart Um pouquinho mais atrás Alisson Agora sim Ricardo Goulart Recebe a marcação Pra cima dele Do Álvaro Pereira Ceará Everton Ribeiro Adianta a marcação Tira Toloi Kaká se movimenta Recebe Souza com Denilson É um jogo que não tem muito espaço Né Belete É bastante movimentação Principalmente no meio de campo Por isso que pelo lateral Cruzeiro leva uma vantagem Avança os dois laterais Dando uma opção a mais Por estar congestionado No meio mesmo 44 minutos 1 a 0 São Paulo Gol de Rogério Senni Batendo o pênalti Alisson Everton Ribeiro Livre Moreno estava orientado Por isso toque atrás Alisson recebe Tem falta em cima dele 3 minutos Vamos a 48 Já vamos marcar 45 minutos Alisson Dedé Mike Olha o Ganso Recupera essa bola Já passa pra jogar Alexandre Pato Por dentro o Kardec Pato viu Pato segurou demais Passou o Kardec Pato preferiu Fazer a individual Deu certo a jogada dele Chega de pé direito Pra definição Acabou errando Kaká reclama Com o Alexandre Pato Tem mais São Paulo Auro Kaká tá impedido Auro segura Um pouquinho mais atrás Tem Souza Ainda Auro Faz a inversão Kardec Lançamento Lançamento pro Kaká Amortecendo o peito Tá valendo Kaká defesaça Do Fábio O Kaká recebeu um presentaço Você vê de novo Que bola pra ele Ele amortecendo o peito Fez tudo certinho Mas o Fábio Foi bem demais Bem demais O Fábio O domínio do Kaká Foi perfeito Conseguiu finalizar O Fábio saiu bem do gol Que bola do Kardec Esse canteio São Paulo Cobrança do Kaká Bola vem aberta Tolói tenta de cabeça Dedé vai lá em cima Tira Álvaro Pereira Sobra do Cruzeiro Mike Álvaro Pereira Veio que nem um foguete Por baixo Olha o Everton Ribeiro Já passou pra jogar O Ricardo Goulart A bola vem nele Goulart recebe Tenta fazer na finta Saiu do auro Goulart Cruzamento pra trás Tolói Se joga atira Marcelo Moreno Pede um toque Do zagueiro do São Paulo O Atromando a seguir 46 minutos Olha temos mais 2 minutos Vamos a 48 Bom primeiro tempo Melete Muito bom São as duas melhores Equipes do campeonato Bastante ofensiva Há uma disciplina Tática na hora da marcação Muito grande por parte Do Cruzeiro Principalmente A gente viu o Kaká Também o Ganso Ajudando na marcação Mas em questão de criatividade Um grande jogo Realmente Lançamento para o Dedé Não foi o Newton Mas na sequência Ele foi e ganhou Trabalha com o Everton Ribeiro Fica na marcação Álvaro Pereira Pouco mais atrás O Lucas Silva Gira o time do Cruzeiro 47 Vamos Para o último minuto Alisson Estica bem ali a perna Para cortar o Danilson Pressão do Cruzeiro 1 a 0 São Paulo Gol do Rogério Newton Mike Torcedor do São Paulo Vai Pede o final do jogo Também o Muricy Pede o final do primeiro tempo Vem Mike Consegue fazer o cruzamento A sobra do São Paulo Denilson Pato O Everton Ribeiro É o armador do time Já está como lateral direito Melhor para o Pato Faz a finta Allan Kardec fechou Também encosta Ganso Pato se enrolou todo E apita Leandro Pedro Voada Tem o final do primeiro tempo Aqui do Morumbi 1 a 0 Para o time do São Paulo Gol de Rogério Sene de pênalti O pênalti Do Dedé Em cima do Ganso Aí você vê a cobrança Do Rogério Sene No meio do gol O Fábio quase pegou ali Com a sua perna direita São Paulo com esse gol Vai subindo Vai Tirando alguns pontos Da vantagem do Cruzeiro Odinei Fabiola Andrade Thiago Crespo Está certo Vocês estão certos Marcelo fez direitinho Tinha que tirar o Dedé mesmo Pois é Dedé Ficou no vestiário Chega o Manuel E nós vamos para o segundo tempo São Paulo não mexe São Paulo mesmo do primeiro tempo São Paulo de Rogério Sene Auro Tolói Edson Silvio Álvaro Pereira Denilson Souza Ganso Kaká Alexandre Pata E Allan Kardec Cruzeiro de Fábio Mike Agora Manuel Léo e Ceará Newton Lucas Silva Everton Ribeiro Ricardo Goulart Ricardo Goulart Alisson E Marcelo Moreno Saída do segundo tempo Do São Paulo Mexe na bola O time do São Paulo Começando Para você que curte O Campeonato Brasileiro Segundo tempo De São Paulo 1 a 0 O Belete Como é bom ter elenco Sai Dedé Entra Manuel Lançamento aqui No Ganso Sabra do Mauro Recuperação do Ceará Ceará Conduzindo ali A bola com a perna direita Ele é destro Improvisado Lateral direito De origem O lateral esquerdo Titular Está no banco De reservas Voltando de contusão Já informou O Thiago Crespo Voltando ao Egídio Uma das opções Do técnico do Cruzeiro Do Marcelo Oliveira Bola recuada Aqui para o Léo Aí a primeira participação Do Manuel Ele faz o lançamento Longo Chega para cortar Toloi Álvaro Pereira Não perdeu Viagem Chegou Dividindo Com o Mike E a posse de bola Do São Paulo Álvaro Manuel vai lá em cima Tira Denilson O jogo fica aéreo O lançamento No Alexandre Pato Chega em cima dele O Manuel Faz ali a proteção Faz o giro E a sobra do São Paulo Ganso Erra a saída Chega bem Recompõe ali O Ceará Álvaro Pereira Na disposição Trabalha com o Pato Pato faz o giro Faz a finta Quatro marca falta Falta do Lucas Silva Em cima do Pato Não concorda ali O garoto do Cruzeiro Você vê de novo Lucas Silva Guarde bem esse nome Titular da Seleção Brasileira Sub-21 Canto torcedor Tricolor Tem falta o São Paulo Pra cobrança Kaká Vamos ver se vai pintar Uma jogada ensaiada Kaká no Álvaro Pereira Bola seria no Allan Kardec Chega pra cortar aqui Atrás o Goulart Sobra do Alisson Vem buscar o jogo Pra armar o Cruzeiro Marcelo Moreno Mike Alisson Errou Três minutos Segundo tempo Denilson Passou pra jogar o Auro Kardec E Auro Ganso Lá na esquerda Livre Já passou o Uruguaio Recebe o Álvaro Pereira Kaká Ganso Denilson Encosta também Souza Esse é Denilson Álvaro Pereira Boa bola pra esquerda Aparece Kaká Faz o cruzamento Vem no Allan Kardec Ganha do primeiro Kardec Pé esquerdo Na junção Na junção Das Traves A bola Vai embora E o São Paulo Chega com três minutos No segundo tempo Você vê de novo Cruzamento pro Kardec Ceará reclamou de falta Não houve falta Allan Kardec Dominou Bateu de pé esquerdo A bola pegou ali Aonde Aonde segura ali a rede A junção Das Traves Teve torcedor Que gritou Gol Quatro minutos Estamos no segundo tempo Aqui no Morumbi Com certeza Mais de cinquenta mil Torcedores Aqui no estádio Do São Paulo Everton Ribeiro Lucas Silva Errou o passe Você no PFC Internacional Matando saudade Do futebol brasileiro Obrigado pelo seu carinho Olha lá rolando Segundo turno Do campeonato do Brasil Ricardo Goulart Se apresenta pela direita Recebe Mike Alisson Olha o cruzamento Pro Goulart A condição é legal Everton Ribeiro De pé esquerdo Uma bomba Pro Rogério defender Essa bola na área Na zaga do São Paulo Meu amigo Assusta Morissi Assusta todo mundo Você vê mais uma vez O arremate Do Everton Ribeiro A defesaça do Rogério Escanteio cruzeiro Para a cobrança Everton Com o pé esquerdo Tirando o primeiro lance Ali o ganso A bola vai embora O Álvaro Pereira Dava condição Vem São Paulo Pato Jogou para o Kaká Em cima dele Chega bem ali O Léo na cobertura Everton Ribeiro E Auro Falta do Auro Alisson Everton Ribeiro Adianta da marcação Chega bem ali O Tolói Pato Na velocidade Já partiu Acabou o campo Para o Alexandre Pato Estamos na reta final Da Copa do Brasil E Copa do Brasil Você curte por todos os ângulos Dos canais Sport TV Saída do Manuel Ceará Alisson Alisson Lucas Novamente Alisson Chega na marcação Ali o ganso Alisson Alisson e Auro Dois meninos Dois meninos O menino do São Paulo Tirou São Paulo vai vencendo o Cruzeiro Por um a zero Gol De Rogério Sendo de pênalti São Paulo vai diminuindo a vantagem Para o líder Cruzeiro Agora de quatro pontos Ceará Ganso tira Ceará joga no Moreno Chega para cortar O Edson Silva Alan Kardec E Newton Belete é impressionante O armador do Cruzeiro É o Everton Ribeiro Ele vem para marcar O armador do São Paulo É o ganso Ele vem e marca também Como está o futebol Hoje em dia Até porque os jogadores Laterais e volantes Estão mais participativos E precisam ser marcados mesmo Agora o lance Perigoso Está caído Denilson Denilson No choque Com Álvaro Pereira Sem ver de novo ali Para cima do menino Alisson E levou a pior O jogador do São Paulo Choque feio demais Ali o Denilson Com Álvaro Pereira Preocupando sem dúvida nenhuma O departamento médico do São Paulo O choque foi muito forte Já vai se levantando ali o Denilson O médico do São Paulo É o Doutor Sanches Já fez sinal ali de positivo Para o Muricy Sai Denilson E o torcedor do São Paulo Canta Que imagem legal Olha que imagem legal Os torcedores mirins do São Paulo E aí os grandões São Paulo São Paulo momentaneamente Com 10 homens Sendo atendido fora do gramado Ali o Denilson E o Muricy é uma piada Manda que vamos doutor Vamos meu filho Olha o lançamento aqui no Pato Manuel chegou Na velocidade Primeiro Pato No meio de dois Tentou fazer a finta Alexandre Pato Não conseguiu Chega para cortar o Léo Os dois zagueiros do Cruzeiro Para cima de Alexandre Pato Voltou o Denilson Errou na cobrança ali O Auro Sobra do Ceará O Ceará está tentando Achar o pé direito Para sair jogando Não consegue Sabe que errou ali O lateral do Cruzeiro Lateral São Paulo Kardec Evita sair da pedalinha De fundo Agora foi esperto O Ceará explorou ali O bloqueio do menino Mauro Primeira Futebol Clube O melhor time é o seu Caixa A vida pede mais que um banco E a posição do Fábio Será de cabeça Sobra do Tolói Por baixo que tira Allan Kardec Ele com o Léo Tem pressa o São Paulo Bola para o Kaká Chega para cortar ali O Lucas São Paulo vai chegando A 42 pontos A vantagem do Cruzeiro Agora de 4 pontos Estamos na 21ª rodada Do Campeonato Brasileiro Goulart Esse é Léo Manuel A posse de bola do primeiro tempo Foi do Cruzeiro 55% Léo Alisson Ceará passa aqui na esquerda Léo vai armando Trabalha com o Moreno Os dois zagueiros do São Paulo Saíram na marcação Sabra do Newton Auro chega Atira E cai um pouco o ritmo da partida O São Paulo usa o marcador Está vencendo por 1 a 0 O Muricy arrumou uma caça no intervalo Faz uma linha de 4 Outra linha de 5 jogadores No meio de campo Dificultando as coisas Para o Cruzeiro Aí o Léo Ceará Faz ali a volta Faz a finta Alisson Na velocidade Sai do Ganso Tolói chega Segura o Tolói Mais uma vez Na defesa do São Paulo Saída do Aldo Por dentro No Kaká O árbitro pegou falta Do Newton No Kaká Você vê mais uma vez Ali a chegada Do 19 Newton Não concordando Com a marcação Do Leandro Pedro Voadem Lançamento No pato Manuel de cabeça Vai recuando Pintou a bolinha Eduardo Sacha Faz o segundo gol Do Internacional 2x0 Para cima Do Botafogo Aqui o lançamento Para o Goulart Goulart recebe Ele com o Tolói Goulart melhor Do lance Segura Prende Toca para quem vem De trás É o Moreno Bateu esquisito Na bola Não tem desvio Ele bateu Prensado no chão Você vê de novo Não tem falta Em cima do Tolói Chega bem o Goulart Rolou para quem Vem de trás Quem vem de trás É o Moreno Mais uma vez Para você ver Não tem desvio Ele bateu no chão Essa bola Bateu prensado Com o gramado E o Rogério Paga geral Foi boa jogada Do Cruzeiro Porque o Marcelo Moreno puxa A marcação Para a lateral Esquerda E o Ricardo O Ricardo Goulart Encontra esse espaço Em profundidade Para fazer a jogada E pegou mal Na bola mesmo Do Marcelo Moreno 1 a 0 Para o tipo do São Paulo Gol de Rogério Senne De pênalti No primeiro tempo Ganso Pênalti sofrido Pênalti pelo Ganso O Dedé Fez o pênalti Já tinha cartão amarelo Não foi advertido E saiu do intervalo Vem o Goulart Souza atira Sobra do Álvaro Pereira Não quis dar o chutão Saiu dominando E depois faz o lançamento Lá para o Kaká Que faz falta Em cima do Newton A vantagem é do Cruzeiro Gira bem O tipo do Cruzeiro Everton Ribeiro Está de frente Sempre usando o pé esquerdo Toca a bola por baixo Chega para cortar Toloi Olha o contra-ataque Do tipo do São Paulo Kaká Faz a inversão Na passagem tem Auro Na frente Pato Alan Kardec No meio Ganso Kaká Auro E Newton Foi bem demais Ali o Auro Esperou a chegada Do Newton O Auro Que tem 18 anos Foi campeão Do torneio De Toulon Com a seleção Sub-21 Torcedor do Cruzeiro Canta Cruzeiro é líder Do campeonato Auro vai fazendo A sua estreia Como titular Do Morumbi Escanteio Para o São Paulo Para a cobrança Kaká Já está autorizado Kaká Pato faz o domínio Errou Tira Mike Saída errada Do Lucas Silva Recupera o São Paulo Kaká Na velocidade Tenta fazer a finta Vem para cima Kaká Conseguiu o lançamento Vem para a área Bola perigosa Para o Fábio tirar Sobra do Edson Silva Pé esquerdo Uma pumba Fábio Chute do Ganso Chute do Kaká Não Erisson Silva Girou Uma bancada Para o gol O Fábio faz defesa Você vê de novo Mais um escanteio Para o São Paulo No ritmo Do seu torcedor Muricy Ramalho Fica como maestro São Paulo Está na frente Igual do Rogério Ceni Kaká Na cobrança Do escanteio Desviou Léo Everton Chega para cima Dele na marcação Levantou demais O pé ali O Denilson Faz falta E vai tomar o cartão Por reclamação Ao Lancardé Bolinha trabalhando Flamengo vai fazendo 1 a 0 No Corinthians Vamos ver esse ataque Do time do Cruzeiro Mola para o Ricardo Goulart Chegou desequilibrado Em cima dele A marcação do Denilson Denilson gira Sai jogando Sofre falta Sai errada ali A bola do Denilson Recuperação do Cruzeiro Everton Ribeiro Chega por baixo Tira o Álvaro Pereira Daqui a pouco Dagoberto no Cruzeiro Dagoberto Bicampeão brasileiro Com o São Paulo 17 minutos do segundo Everton Álvaro Pereira Na marcação Ainda é Everton Chega Ganso Diminui o espaço Para cima dele Ali o Álvaro Pereira Recupera bem Para o time do São Paulo Adianta a marcação Bem ali Manoel Até o Pato Vem para ajudar Os companheiros Tira E ali na câmera Na imagem recuperada Reclamação do Alancardé Quartão amarelo Para ele E agora tem mudança No time do Cruzeiro Exatamente Camisa 11 Dagoberto No ataque Quem sai O camisa 16 O volante Lucas Silva E a vaia Do torcedor do São Paulo Porque é o Dagoberto Que tem História Aqui do São Paulo E o Marcelo Oliveira Tira um dos volantes E põe um atacante É fato que o São Paulo Recuou um pouco De uma maneira Consciente De como está a partida Cruzeiro vem para cima Vai tentar o contra-ataque O Marcelo Oliveira Observou isso Vai aproveitar Que o São Paulo Está recuado E coloca mais um atacante Tira aqui atrás O Auro Pato e Manuel Melhor para o zagueiro Trabalha com o Leo Ceará Cacá aperta na marcação Aí a primeira participação Do Dagoberto Já faz a inversão E a inversão Boa demais Para o Mike Chegou duro demais Ali o Álvaro Pereira Chegou para cima Do Ricardo Goulart Ergue ali O braço esquerdo Pede desculpas O Moreno Vai para cima dele O Voadem Já está com o cartão amarelo Para divertir O lateral uruguaio O Álvaro Pereira Não perde viagem E ali a reclamação Do Marcelo Oliveira 1 a 0 São Paulo Gol do primeiro tempo Gol de Rogério Senne Tem cobrança de falta O time do Cruzeiro Para cobrança Alisson Está autorizado Bola viajando Ganso chega Atira Sobra do Dagoberto Dagoberto com o pé direito Faz o lançamento Na área tricolor Vai lá em cima O Rogério faz a defesa Tem pressa o São Paulo Rogério sai com o Kaká Auro Ganso Dagoberto não veio Auro está livre Recebe Pato Um bolão para o Ganso Está de frente Devolução para o Pato Curta demais Chega para cortar o Leo Agora o contra-ataque É do Cruzeiro Everton Ribeiro Dagoberto Souza fecha na marcação Dagoberto jogava essa bola por dentro Esse é Alisson Marcelo Moreno Devolução no Alisson Mike recebe Alisson Silva tira Sobra do Everton Ribeiro Tentou bater para o gol Em cima dele Chega bem para cortar Toloi Contra-ataque agora do São Paulo Ganso Denilson se oferece Recebe Se mandou Toloi Está de frente Toloi recebe Zagueirão De pé direito Bateu para o gol Bateu para cima do Leo Souza para cima do Goulart Everton Ribeiro Dito ritmo Abre a bola aqui na esquerda Saída do Ceará Ricardo Goulart Dagoberto para cima dele A marcação do Denilson Já passamos 21 minutos Do seguro tempo no Morumbi Mike Esse é Alisson Moreno E Edson Silva Sobra do São Paulo Pato Goleiro está adiantado Pato segurou Passou Kardec Recebeu Pato de novo de frente Bola vem para ele Amorteceu Pato Bandeira está dizendo Que foi Com o braço Premiera Para o Futebol Clube O medalha do time É o seu Novo Grand Siena Um sedã Com um grã a mais Ele deu um impedimento Não o toque do braço Não estava Mesma linha Contra a taga do São Paulo Está rápido Eles querem tirar proveito disso O Cruzeiro tem que sair um pouco mais mesmo Para tentar chegar o gol de empate Foi mal não É se ele Acabou errando né Porque não estava impedido E foi no peito do Pato Passamos da metade do segundo tempo 1 a 0 São Paulo Vem Cruzeiro Ricardo Goulart Recebe pela direita Ali o Mike Novamente Goulart Jornalador que voltou Da seleção brasileira Um dos artilheiros Do campeonato brasileiro Ao lado do Marcelo Moreno Ambos do Cruzeiro Dez gols Léo Ceará recebe Ganso aperta na marcação Também chega ali o Alan Kardec Posso ir embora do Cruzeiro Com o Dagobert Tentou um toque com categoria Errou Sobra do Ganso Denilson Ganso passou Não recebeu Por dentro o Kaká Já saiu do primeiro Lá na esquerda Do Álvaro Pereira Kaká pede calma Devolução para o Álvaro Pereira Chega na área Inteiro Pé esquerdo Arrisca para o gol A bola vai embora Jogo corrido demais Mais uma vez ali A chegada do Álvaro Pereira Jogador do Cruzeiro Bateu com a bola rolando O Voadem Percebeu A irregularidade Vem Cruzeiro Marcelo Moreno Alisson Moreno está na área Alisson encosta Tenta o cruzamento Em cima Deira a marcação Do Edson Silva São Paulo Sai com o Kaká Bola longa Para o Auro Alain Kardec Por dentro o Ganso Passou o Auro Kardec está de frente Vai arriscar de pé direito Teve ali um desvio Tem escanteio Para o time do São Paulo E é uma distância Muito grande Em ambas as equipes Por parte dos jogadores De defesa Para os de ataque O ataque não consegue Segurar a bola Na frente a tempo Das defesas saírem As duas equipes Trabalhando assim Claro O Cruzeiro tentando Arriscando um pouco mais E o São Paulo Usando contra o ataque Canta o torcedor tricolor Canta o torcedor do Cruzeiro 25 minutos do segundo Cobrança do Ganso Desvio do Moreno Veio o toque de cabeça Nela voltou Gol Do São Paulo Alain Kardec Aos 25 minutos Desse segundo tempo O torcedor do tricolor Cobrança do Ganso Você vê de novo O toque de cabeça Do Moreno No rebote Alain Kardec Que defesaça do Fábio No rebote Alain Kardec Por todos os ângulos Para você curtir O segundo gol Tricolor O segundo gol Do São Paulo Gol de Alain Kardec Para receber o abraço Dos companheiros Para ser saudável Para ser saudável Para ser saudável pelo torcedor Tricolor Aos 25 minutos do segundo Um dia eu vou ter um óculos desse Vibra o torcedor do São Paulo São Paulo Dois cruzeiro Zero Ganso bate muito bem o escanteio Que o jogador de São Paulo Deveria fazer aquele desvio Marcelo Moreno tentou cortar A bola sobrou para Alain Kardec Finalizou Grande defesa do Fábio Mas voltou para Alain Kardec Conferiu Dois a zero São Paulo Alain Kardec Que pertence ao quarteto Do São Paulo Tinham feito juntos Seis jogos até aqui Seis vitórias E o Kardec Faz o sexto gol dele Pelo São Paulo Hoje pode sair a sétima vitória Do quarteto Balança Morambi O torcedor do São Paulo Infesta Primeiro do Rogério Segundo do Alain Kardec Vem de novo o time do São Paulo Passamos de vinte e seis minutos Aí o Auro Alain Kardec Joga no Auro Para cima dele A marcação do Ceará Premiere Futebol Clube O melhor time É o seu Vivo líder absoluta Em 4G no Brasil Uma fabíola disso né O São Paulo tem esse quarteto Artilheiro Joga muito futebol Mas a defesa do São Paulo Faz um excelente trabalho Também essa tarde Aguentando Segurando esse bom ataque Cruzeirense E daqui a pouco Mais um E São Paulino Pelo Cruzeiro Julio Batista Camisa 10 Formado no São Paulo Bem Cruzeiro 2 a 0 São Paulo Posso ir embora do Cruzeiro Joga o Everton Ribeiro Aparece aqui na esquerda Recebe o Ceará Aí o Dagoberto Com toda a sua experiência Para cima do menino Auro Faz ali a finta Usa o pé direito Bola cheia de efeitos Mike É a lição Suta do mergulho Chega Tira Ceará Auro chega Tira Recupera para o tipo Do São Paulo Ganso Auro E Alexandre Pato Auro acabou errando 28 minutos Roda a bola O time do Cruzeiro O placar é do São Paulo 2 a 0 Rogério no primeiro tempo Allan Kardec Agora no segundo A vantagem Do Cruzeiro Que era de 7 Poderia ir para 10 Nesse momento 4 pontos Vem Cruzeiro Alisson Tentando o Dagoberto Auro tira Ganso segura Valoriza Faz o giro Bela finta Para cima do Alisson Torcedor do São Paulo Gosta Se manda a Ganso Adiantou demais Ali a segunda bola Perdeu Chega o Pato Divide com o Léo Foi legal Segundo o árbitro Kaká aparece Pato segura Prende demais o Pato Conseguiu dar O passe Para o Kaká De frente Pé esquerdo Manuel chega e tira A pressão É do São Paulo E o Cruzeiro muda Saindo camisa 28 Ricardo Goulart Portanto entrando Camisa 10 Júlio Batista Curioso É que a torcida De São Paulo De São Paulo Tá tão feliz Que nem se preocupou Em vaiar o Júlio Batista Dessa vez Mas vai O Dagoberto Mais uma mudança Do técnico Marcelo Oliveira Tem cobrança de escanteio Do Souza Mas uma defesa Mas uma defesa Deve funcionar bem São Paulo São Paulo bem no jogo São Paulo 2x0 Ganso Ali em cima Moreno tira Auro Dá um bico nessa bola Isola Com Cacá Ganso Kardec Pato São Paulo vai ficando Nove jogos De forma invicta Vai conquistando A sua sétima vitória O número de finalizações Do São Paulo Passa a frente Agora 15 e 10 Já passamos De 31 minutos Morombi Casa do São Paulo 2x0 no Tricolor Vem Cruzeiro Líder do campeonato Tem a posse de bola Newton Aí o Mike Trabalha com o Dagoberto E no Tricolor Da Morombi Que medo Morombi tá balançando Aí o Mike na direita Tenta cruzamento Vai pra cima do Cacá Cacá chega Cacá recupera Como um lateral esquerdo Recupera bem pro time Do São Paulo Torcedor vem no embalo Vai cantando Newton Corta a frente Ganha do Pato Everton Ribeiro O articulador do Cruzeiro Trabalha o Everton Ribeiro Trabalha Com o Marcelo Moreno Que perde o lance No Maracanã Houve um pênalti Pro Flamengo O Eduardo da Silva Bateu E o Cássio defendeu Segue 1 a 0 Para o time do Flamengo 33 minutos Pós-Tiro Barata Cruzeiro São Paulo vai vencendo Por 2 a 0 Dagoberto Dagoberto Edson Silva Vai lá em cima Atira Sabra do São Paulo Aí o Camisa 10 Tricolor Joga Ganso O Belete falou agora Como corre o Kaká Aí aquela velha história O Kaká está correndo O Auro não vai correr Tem que correr Aí o São Paulo Tem a posse de bola O Auro é o menino Fazendo a sua estreia Aqui na Morambi Tem Grito de Olé O Pato não gosta de Olé Perdeu a posse de bola Vem Cruzeiro Aí o Júlio Batista Formada do São Paulo Chega para dividir O Ganso acabou atingindo Ali o rosto do Júlio Batista Foi sem querer O Ganso vai ali Pede desculpas para o Júlio Como é importante O trabalho do Muricy No intervalo Cruzeiro bem Achando seus espaços Pelos lados Os volantes se aproximando O Muricy com 1 a 0 Corrige a marcação Os jogadores de ataque Aceitam essa disciplina De ter que ajudar Um pouco mais defensivamente Está dando resultado Vem Cruzeiro Alisson Segura um pouco mais atrás Encosta para jogar E já recebe ali O Everton Ribeiro Tentou fazer a fita Denilson chega O Atro disse que com falta O Denilson É falta para o time do Cruzeiro O jogo está tão rápido Que eu nem percebi a bolinha Gol do Max Biancucci Bahia 3 a 0 Para cima do Figueirense Segue Internacional 2 a 0 Em cima do Botafogo Da Goberto Na cobrança de falta Vale em cima Edson Silva Absoluto tira Sobra do Everton Ribeiro São Paulo 2 a 0 Rogério Senna E Allan Kardec São Paulo vai diminuindo A vantagem do Cruzeiro Que agora é de 4 pontos Da Goberto Da Goberto com o pé direito Lançamento para o Newton Álvaro Pereira No mergulho Tira Premiera Futebol Clube O melhor time É o seu Doveman Antitranspirantes Protege sem irritar sua pele Na próxima quarta-feira Tem Cruzeiro e Atlético Paradaense Às 7h30 da noite Jogo exclusivo do Premier Para você curtir Também você pode curtir Através do PremierPlay.com Rogério mancando Lá na meta Tricolor Bola para o Allan Kardec Falta do Manuel Manuel pede desculpas Para você chegando agora Titular o Dedé Recebeu um cartão amarelo No comecinho do jogo Fez um pênalti Para cima do Ganso Ele mesmo disse Que ele merecia Ter recebido o segundo amarelo No intervalo O treinador do Cruzeiro Que você vê na tela O Marcelo Oliveira O tirou E colocou o Manuel Souza Segura Um pouco mais atrás Edson Silva Canta Mais uma vez O Olé O torcedor tricolor Kaká Errou Everton Ribeiro Agradece Trabalha com o Moreno Tenta fazer a finta Em cima dele Tolói Edson Silva Chega Edson Silva Mais duas Entrega o taco Uma para trás Mas no jogo de hoje Tem muito crédito 37 2 a 0 São Paulo Júlio Batista Poderil Do Cruzeiro Impressionante Sai Ricardo Goulart Entra Júlio Batista Esse é Mike Recuperação do tipo Do São Paulo Kaká Já trabalha com o pato Tenta fazer a finta Faz a ginga Rola aberta Para a esquerda Aí o Kaká Por dentro Alan Kardec Ganso O Ganso aberta aqui na direita Não recebeu E a sobra do Cruzeiro Alisson Segura Faz o giro São Paulo se fecha Everton Ribeiro O lançamento é longo Vai lá em cima Tolói tira Souza Tolói Ganso Aparece aqui na direita Alan Kardec 38 minutos Passou o Auro Alan Kardec Gesticulou Passa moleque Passa moleque Tentativa do Ganso Erra Chega para cortar O Newton Aposta de bola Do São Paulo Vence o jogo 2 a 0 Denilson Ganso Denilson Chega bem para cortar Manuel Sobra do Cruzeiro Esse é Júlio Batista Ganso aperta Na marcação Júlio gira Alisson 38 Dagoberto Mike Manuel no Alisson Tem falta Ele traz da vantagem Tentativa do Dagoberto Errou Edson Silva Chega como leão Para tirar Sobra do Alisson Se manda com Everton Ribeiro Everton Ribeiro Chega bem de frente Trabalha com Júlio Batista Com o pé esquerdo Tenta o cruzamento Chega para cortar Aqui atrás O Souza Sobra do Cruzeiro Uma bomba Do Alisson Uma bola Vai embora Primeira futebol clube Moedada time É o seu Brahma Sócio do movimento Ganha desconto Em Brahma Que bola Que bola foi essa Belete E pega de bate pronto Aquela Espera dar um kick Bate forte O Rogério nem foi nela Não tinha como O Rogério mancando Um pouco aí E a defesa do São Paulo Realmente Jogando muito bem Hoje O ataque tem seu papel É fundamental Nessa boa campanha Do time até agora Mas mais uma vez Destaca o trabalho Defensivo Até desses atacantes Que hoje Marcaram mais do que o normal Reposição do Rogério O Rato chega na disputa Tira Manuel Moreno Segurando ali A camisa Do Toloi O voado em vil Pegou ali a falta Odinei Diga Vale a gente lembrar Que as únicas duas derrotas Do Cruzeiro no Brasileirão Até agora Foram como visitantes A primeira delas Na Arena No Estádio da Independência Contra o Atlético Mineiro E a última Contra o Corinthians No último dia 28 de maio Por 1 a 0 No Canindé Portanto o Cruzeiro Vinha numa sequência Sensacional Cruzeiro que é líder Desde a sexta rodada Vai conhecendo uma derrota Não perde Como disse o Crespo Desde a oitava rodada Do Campeonato Brasileiro Esse é o Cruzeiro Atual líder Do Campeonato E o São Paulo Não perde desde o dia 27 de julho Na décima segunda rodada Do Brasileirão Quando perdeu Na estreia do Kaká Contra o Goiás Exatamente Chegamos a marca Dos 41 minutos O Muricy Já vai conversando ali Com uma das suas opções Já passamos de 40 minutos O São Paulo Vai fazendo 2 a 0 Na sua casa Não desiste o Cruzeiro Saída do Mike Da Goberto Na velocidade Partiu da Goberto Ali em frente Em cima dele A marcação do Souza Da Goberto caiu Reclama de falta Vantagem tricolor Auro Vem por dentro O Auro Cheio de moral O Auro Se enrolou na sequência Pediu desculpas O Belete Não deve ser fácil Estrear Em casa Claro que não é o primeiro jogo dele Mas é o primeiro jogo dele No Morambi Do menino Auro Enfrentando o líder do campeonato Um ataque poderoso Que está com muita confiança Mas o garoto está bem Tem a confiança do treinador Dos principais jogadores do time Fica mais fácil correr E aí a substituição do São Paulo Muda o São Paulo Alexandre Pato Está saindo Sob palmas Aqui No Morambi No lugar dele Vai entrar O número 7 Michel Bastos O Belete A chegada do Kaká Fazendo bem ao Pato Já que ambos jogaram juntos Na seleção E também no Milan Uma coisa eu falo Nenhum craque Nenhum jogador Que foi melhor do mundo Foi sozinho Precisava dar ao lado dele Um auxílio Uma correria Alguém para dar assistência Para fazer a tabela O Pato conseguiu isso Não só com o Kaká Com a entrada do Ganso Também mais ofensivo Com mais confiança Está funcionando Pato que é artilheiro do time No campeonato brasileiro Com oito gols Fez oito gols E deu duas assistências Nos últimos dez jogos Estamos caminhando Para o final do jogo Mostramos ali A chegada do Michel Bastos Que foi titular do São Paulo No último jogo Com a ausência do Álvaro Pereira E ali a foto do Denilson Matando a jogada Para cima do Júlio Batista Torcedor do Cruzeiro Desanimado no jogo de hoje Mas tem que ficar muito animado Afinal de contas O Cruzeiro ainda permanece Com a vantagem Nesse momento de quatro pontos Alisson Tenta fazer a finta Chega bem O time do São Paulo Poderia o defensivo do São Paulo Trabalhando O Kaká No meio de dois Chega bem para cortar O Everton Ribeiro Recupera com o Ceará Ceará que pega bem na bola Faz o passe aqui na direita Boa bola Para o Alisson De pé esquerdo Fez a finta De Antônio Mais Aí chega para cortar O menino Auro Que toma um cascudo Do Rogério Sene Mas é um cascudo Do bem Boa garoto Boa moleque E você vê de novo Chegada do Alisson O corte para cima Do Tolói No tempo de zagueiro Falava bicuda Do Auro Põe a bola para fora Tem escanteio O time do Cruzeiro Mais uma vez O chute do Auro E o Crespo Bem demais ali Tirando o corpo É a cobrança Esquiva do meu repórter Lá atrás do gol Rogério faz ali A defesa Já passamos de 43 minutos A vantagem do São Paulo O campeonato Vai ficando aberto Se o Cruzeiro Vencesse Iria para 10 pontos De vantagem Muitos jogadores Encararam Como um jogo De decisão São Paulo diminui Para 4 Por isso o torcedor Gritolet Kaká Ganso recebe Kaká passa Mais atrás Auro Chega para cortar O Ceará Kaká disputa Ganha do Everton Ribeiro Chega bem mais uma vez Ali o Everton Ribeiro Joga do Marcelo Moreno Olha o mergulho Do Edson Silva Olha o mergulho Está olhando no banco Antônio Carlos Está voltando de contusão O Edson Silva Deu um mergulho Na chuteira do Moreno Para tirar 3 minutos A uns a 48 Vem Kaká Vem São Paulo Ganso Edson Silva Acabou o jogo No Maracanã Vitória do Flamengo 1 a 0 Para cima Do Corinthians No Sport TV News Pós O jogo das 18h30 Tudo de mais uma rodada Do Campeonato Brasileiro Aí a confirmação Do quarto árbitro Já passamos de 45 Vamos a 48 No Morumbi Vai dando São Paulo 2 a 0 Amorteceu errado Essa bola O Álvaro Pereira É em Cruzeiro Mike Júlio Batista Está de frente Recebe Perde Eita O Júlio Batista Fez isso Belete Estamos caminhando Para o final do jogo Vitória merecida Do São Paulo Jogou bem Sob ele a partida Aguentou o Cruzeiro O quanto conseguiu Principalmente no primeiro tempo O Cruzeiro Era uma derrota Que parecia Que poderia acontecer Em função do bom momento Do São Paulo Casa cheia O quarteto Funcionando mais uma vez Muito bem Mas está aí Forte caminho do título Ainda É o líder do campeonato E o favorito Canto Torcedor do São Paulo Kaká levanta demais Ali o pé Faz falta Vamos a 48 Cruzeiro Permanece líder do campeonato Mas agora A vantagem de 4 pontos São Paulo Encosta Bem Cruzeiro Mike Joga no Alisson Sobra do Edson Silva Não quer brincadeira Tira de qualquer jeito Torcedor do São Paulo Torcedor do São Paulo Grita Fala que o seu time É um time de guerreiros Aumenta o volume Torcedor tricolor Passa de bola Do Cruzeiro Da Goberto Vamos para o último minuto Vantagem do São Paulo Rogério Senna e Allan Kardec 2x0 São Paulo Raio Léo Ceará No meio de 2 Ceará faz finta Se manda o lateral Ceará Da Goberto Faz o cruzamento Na área Edson Silva A bola Tira ali Casquinha Da sua careca Você vê de novo Bola vinha para o Moreno Chega bem para cortar O Edson Silva Mais uma vez Para você ver Por baixo Por cima Os zagueiros Do São Paulo Trabalhando muito De um lado Tolói Do outro Edson Silva Escanteio cruzeiro Para a cobrança Alisson Bola viajando Na área Tricolor Allan Kardec É o zagueiro Tira Mais uma vez Escanteio Vamos para os últimos Segundos Voadem Já olhou Um dos seus relógios O São Paulo Vai vencendo O líder cruzeiro Alisson Na cobrança Allan Kardec Tira A pita Leandro Pedro Voadem E deu São Paulo São Paulo De Rogério Sene São Paulo De Allan Kardec O São Paulo Agora diminui A vantagem Para o líder cruzeiro São Paulo Fica agora A quatro pontos Do líder cruzeiro